Aí do nada Steve Vai aparece com três braços no bagulho lá Pessoal, eu não sei como que eu vou fazer um reaction desse Por conta do copyright Mas a gente vai dar um jeito porque eu tenho as minhas impressões aqui Sobre o vídeo que eu acabei de assistir Edifier, apaixonados por som E salve, amante das cordas Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Iotoba Galera, vocês estão cagados de bão aí? Ó, não se esqueçam que amanhã, dia 5, começa a jornada do instrutor de guitarra de elite Eu vou fazer de você o melhor instrutor, o melhor professor de guitarra do Brasil Duvida? Vê na jornada que você vai entender como que eu vou fazer isso, cara Sério, o link na descrição garanta sua vaga agora mesmo Pessoal, o Steve Vai é insano, né, velho? Não é à toa, eu tenho um orgulho tão grande de ter essa tatuagem aqui O cara quer mostrar que é fortão, né? Tem essa tatuagem aqui, eu tenho a Jen, desse lado eu tenho a Joey Satriani, ó São os caras que me trouxeram para o mundo instrumental, mano Quando eu vi aqueles caras tocando, eu falei, vai tomar banho? Aliás, eu tenho uma guitarra feita para mim, por um luthier Que faz um tempão já, que é essa prata aqui, ó Essa guitarra tem o corpo do Satriani com o braço do Vai, velho Que estranho, velho, calma aí Ó, é o corpo do Joey Satriani Não é o corpo dele, vocês entenderam, velho? E o braço do Steve Vai, tanto que é um modelo JS de 24 casas, velho Isso aqui não existe, mano Mas olha essa guitarra aqui, cara Foi feita pelo Igor Petinati Um puta amigão meu aí Sensacional, né? Eu virei aqui, vi uma manchinha, velho Que que é isso, mano? Nossa, sujeira, velho Porra, Alabama É crânia, mano Olha aí, saiu, mano Aí essa guitarra eu fiz meio que em homenagem aos dois grandes heróis Que me trouxeram para esse mundo instrumental, né? Aí eu assisti esse vídeo, mano Pô, se eu colocar para rolar o áudio aqui Vai bater copyright Então eu prefiro deixar o link do vídeo para vocês assistirem full Aqui na descrição Caso você mora em Marte E não tenha assistido ainda esse rolê E a gente vai fazer algumas análises Vai fazer algumas observações juntos aqui Bom, primeira coisa Cenário, cara Mano Bem alienígena mesmo, né? Tipo, ele chegou no clã dos ETs Com uma guitarra dada por ET E ele tocou como se fosse uma guitarrinha normal Porque ele é um ET, né? Então ele entra vendado Eu acho que essa venda Mas por que vendado? Eu acho que é porque ficou estiloso uma faixa na cabeça Depois, né? Então ele ergueu a venda Ficou com aquela faixa aqui E ficou meio que estiloso Eu acho que Ele quis usar talvez a faixa na cabeça Só que se ele já entrasse com a faixa Galera Dos haters ia falar Ah, que coisa chola Então justificou ali ele entrar, né? Porra, legal pra caramba Aí ele ficou com essa faixa na cabeça aqui, né? Mano, olha esse instrumento que pica Você vai assistir o vídeo Full depois Você vai ver que é uma cítara É uma cítara, não é? Ali em cima No meio braço normal E embaixo um contrabaixo Mas o lance dos trastes, cara Foi genial o que ele fez aqui Ó, esse ângulo a gente consegue observar bem O contrabaixo, ele é fretless Ele é fretless Fretless Eu sei falar os em inglês, mano Aqui nessas duas cordas E nas duas de baixo Tem traste, ó Então o traste é cortado no meio, cara Mano, isso foi genial Vocês já tinham visto isso antes? Eu já tinha visto É... Instrumento com trastes até uma certa região E depois sem Que é o que ele fez no braço da cítara aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito casas tem traste Depois fica liso Isso aqui eu já tinha visto em algum lugar Não lembro quem foi o primeiro pancado da cabeça que fez isso Mas o contrabaixo cortado na metade Isso eu acho que eu nunca tinha visto antes Foi uma inovação Pica do vai aí E olha a rítmica do contrabaixo Que delícia que ficou, né? Aquele tan-tan-tan-tan Então a afinação que ele trabalhou no contrabaixo Já foi uma afinação padronizada para essa música Porque ele utiliza a corda solta Ele faz uns slides para buscar alguma outra nota Mas é muito... A base mesmo É utilizando as cordas soltas, né? E essa partinha que vai acontecer agora É bem onde entra a cítara ali Quer ver? A melodia na guitarra Ó, entrou só uns, viu? Só dois acordes ali na cítara Mas depois no meio ele faz uma frase ali Que ficou legal pra caramba, né? Linguagem do vai, cara Essa linguagem é única, né? Porra, dá pra saber que é o Steve Vai Se você ouve um som desse Com um maluco tocando cítara O Steve Vai na guitarra fazendo o que ele fez aqui E um maluco tocando no contrabaixo O que ele fez aqui Você já vai falar, mano, essa música é surreal Essa música é pica Tipo, o Steve Vai é foda A composição dele é foda Mas quando você vê o vídeo O retardado fazendo tudo isso sozinho, mano Aí você fala, não é Não é normal Lindo, né? Mano, é muito foda, cara O riff que ele criou aqui nessa música É surreal Deixa eu achar a parte do riff aqui Mano, olha que legal Eu não tinha reparado isso quando assistiu o vídeo Ó, ele faz o Tan-tan-tan Tan-tan Tan-tan Aí esse Tan-tan-tan Quer ver? Isso Conversa de músico Pancada Ó, esse Tan-tan Tan-tan O segundo Tan-tan Ele não toca Ele só faz com o slide Ele toca a cítara lá em cima Então ele tá no braço pro meio Tan-tan Tan-tan No segundo Tan-tan Ele tá tocando o braço da cítara E fazendo só os ligados ali na guitarra Vocês tinham reparado isso? Eu não tinha Ó lá O Tan-tan O último Tan-tan Ele tá tocando lá em cima as cordas soltas Então O acorde em execução dele É o acorde que é formado no braço da cítara Utilizando cordas soltas, né? O padrão de afinação que ele desenvolveu pra essa música Ah é, e tem uma parte que ele usa um sintetizador Galera, deixa nos comentários pra mim, por favor Vocês que manjam aí dos sintetizadores, etc Qual que é o efeito que foi utilizado? Eu lembro de um pedal que fazia essa parte de sintetização Só não lembro qual Nesse trechinho aqui ele toca uma nota e muda a frequência no synth, quer ver? Ah, e aí na hora que eu olho com cara de malandro, né? Tipo, ficou foda, né? Ficou foda pra caralho, vai Você é um alienígena, não é mesmo? Bom, depois do ápice que tem ali do solo da guitarra, lead dele Entra um arranjo muito bacana que ele faz na guitarra E com o contrabaixo ao mesmo tempo Pra depois vir uma frase de cítara E ele manteve a mesma linguagem Mano, tomara que não bata copyright que vocês consigam ver Porque tá muito foda essa análise aqui É muito legal, cara Cara, olha aí essa cena, velho Mano, fala sério, cara Porra, que gênio que a gente tem aí na música Criativo pra porra, mano Se você não curte esse tipo, vai, cara Você pode não gostar do estilo e tal Mas é inegável, cara Não tem como falar que esse cara não é um artista surreal, cara Criativo pra caramba, fala sério É isso aí, pessoal Vou organizar as coisas aqui Porque amanhã então começa a jornada do instrutor de guitarra de elite Cara, eu vou formar os melhores professores de guitarra do Brasil Eu tenho aqui o meu instituto musical Onde eu já tenho alunos que trabalham aqui Que dão aula aqui Quero até trazer depoimento desses caras Pra vocês verem como é possível você ganhar os seus 5 dígitos por mês Trabalhando com aula Ah, parece aqueles caras que ficam Mano, 5 dígitos, cara É muito pé no chão, cara Isso não é pra ser um número de Ah, até parão É muito pé no chão É muito real, cara Não é igual esses caras Que parece que vai ganhar seu primeiro milhão Não tô falando de milhão Tô falando de um número completamente pé no chão Que eu vou fazer você ganhar Trabalhando com música, cara Vem comigo que eu tenho um plano, cara Link na descrição Te espero amanhã Obrigado pelo like E pela inscrição aqui no canal A gente vê numa próxima Te espero também no meu Instagram Maurício Alagama Falou, valeu Tchau